A gente vai ver três aplicações aqui, né? A dispersão sólida da terversatina e selucida preparada pelo método de fusão. Dispersões sólidas preparadas pelo método da evaporação do solvente e usando o SIDS, tá? Esse aqui é o equipamento que a gente usou, tá? É o ramo extension do Perkenalmer, o laser é 785 nanômetros, né? A gente já usa o laser bem para o vermelho, né? Quase o NIR para problemas de fluorescência, né? Um dos problemas de usar o ramo, né? Quanto mais complexa for a amostra, né? Você tem a fluorescência, né? Encobre o sinal ramo, né? Então, geralmente, se usa hoje o ramo cada vez mais para o vermelho, né? Principalmente para amostras orgânicas e quanto mais biológica, mais complicado ainda, né? Mas a gente usou, então, o nosso laser é isso, né? Essa pasta foi colocada numa selinha de alumínio, né? Aqui está mostrando a selinha de alumínio, simplesmente foi colocada na cela, né? A gente usou a faixa de 3.200 a 6.600 centímetros, menos um, né? A faixa do ramo. A gente usou uma resolução espacial de 100 micrômetros, ou seja, o tamanho do pixel ali, né? 100 micrômetros, tá? Que tem a ver com o spot do laser, né? A gente amostrou uma área de 3 por 3 milímetros para as expressões sólidas e 2 por 2, né? Para as formulações SIDES, né? Então, seria 30 por 30, né? 20 por 20. A gente teve que fazer um todo o processamento para o ramo também. Tem um problema que ele capta raios cômicos, então aparecem muitos spikes no espectro, né? Então, a gente teve um aluno que fez um algoritmo para a gente remover os spikes, né? A gente fez o CLS, né? Quando usou o Classical S-squared, a gente normalizou os espectros para comprimento unitário, né? E as aplicações de PLS, a gente usou o espectro médio para calibração e os dados foram centrados na média, tá? Então, assim que foram feitas as aquisições dos dados, tá? Então, né? É pelo método de fusão, né? O método de fusão... O gelosírio é aquecido até a fusão e misturado o fármaco, tá? Então, é assim que foi feito, né? A faixa de concentração do fármaco variou de 5% a 27,5%, tá? Então, essa é a formulação final aí, né? Quando a gente usou o CLS, né? Foi verificado que os valores previstos médios eram muito diferentes do que os valores experimentais, né? Seria essa reta aqui, né? Enquanto a concentração experimental, né? A concentração total, né? A gente sempre compara, né? Quando a gente usa imagem, né? Como eu vou verificar se aquilo que eu estou obtendo de imagem está correto ou não, né? Não tem como eu saber a concentração em cada pixel. É impossível validar a concentração em cada pixel. Então, existem algumas indicações que a gente usa para ver se aquela imagem que obtive, aquele mapeamento da concentração, está adequado, né? Um deles é pegar a concentração total, né? A média total e comparar com o bulking, né? Com o total daquela amostra que eu preparei. Então, eu posso comparar a imagem total, a concentração total da área mapeada, né? Ou outra coisa que a gente pode comparar, que eu vou mostrar, é que as imagens normalmente têm que ser complementares, né? Se eu tenho duas coisas sendo analisadas, né? Uma normalmente tem que ser complementar à outra. Então, isso dá indicativo que aquilo que eu estou fazendo ali está correto, né? Mas o que foi verificado é que as concentrações, né? Totais, né? Preparadas eram muito diferentes da concentração dada pelo CLS, né? O problema aí é a ambiguidade de intensidade, né? Como CLS faz C vezes S, né? Eu posso dividir S por uma constante, multiplicar C por aquela constante, que o D se mantém, né? E o que, então, era exatamente o que estava acontecendo. Talvez na etapa de normalização dos espectros, né? A gente estava fazendo os espectros, talvez, acontecendo alguma coisa que fez com que a concentração não desse mais adequado. Então, o que foi feito? Foi feito uma correção, né? Usando isso aqui para que os valores, né? encontrados, batessem com aqueles que foram preparados, né? Então, para a trovastatina e para o gelucido, a gente teve que fazer essas correções aqui. Então, a correção é simplesmente a gente faz uma... usa essa equação para fazer a correção, né? E a imagem é exatamente a mesma, ela só desloca em valores de concentração. Aqui, né, está o mapa da trovastatina e do gelucido, né? Formado a partir do método de fusão, né? O que a gente viu é que tem alguns aglomerados que se formam, ou seja, tem alguns canais aqui, né? Então, a amostra não está muito homogênea, né? E talvez isso não seja a melhor alternativa para formular, né? Essa preparação farmacêutica, né? Outra coisa que normalmente se apresenta quando se trabalha com imagem, né? É o gráfico da distribuição dos valores, a frequência que os valores de concentração previstos aparecem aqui, né? Então, geralmente, eu tenho... nos pixels, né, a frequência que o valor de concentração previsto aparece, né? Então, são gráficos de distribuição de frequência dos valores da concentração nos pixels, tá? Então, esse é um exemplo de usar o CLS, né? Então, é possível usar o CLS fazendo essa correção, né? Quer dizer, a ideia é que o CLS é um procedimento muito mais simples para se usar, né? E para a formulação onde você não conhece... Onde você conhece, né, todos os recipientes e tal, é possível usar, né? Aí a gente comparou o CLS com o PLS, né? Vamos ver se realmente o CLS está dando o resultado correto, coerente, né? Então, aqui a curva dos valores previstos, né? Contra o experimental, né? Dado pelo CLS para o PLS. As duas retas dão exatamente uma em cima da outra, né? Então, o CLS está prevendo exatamente o mesmo valor do PLS, que é o método de calibração multivariada, todas aquelas coisas que a gente já conhece. Então, esses são os mapas, né, usando o PLS. São idênticos, né, aos mapas usando o CLS. Então, a gente pode ver que o CLS, nesse caso, funcionou, né? A outra parte é usar, preparar a formulação da torvacínica gelosíde usando o método da evaporação absorvente, né? Nesse caso, o gelosídeo é solubilizado num dado solvente, né? E depois é colocado a torvastatina sob a agitação, a amostra é evaporada, né? E a concentração, nesse caso, a gente testou de 15% a concentração da torvastatina. Um caso interessante que aconteceu isso, como a gente solubiliza com o de clorometano, ele começou a aparecer o problema de polimorfismo, né? Quando ela voltava para ser sólida, né, depois, uma parte ficava na forma amorfa, outra parte na forma cristalina. A gente conseguiu identificar, porque esses são os espectros Rama, né, da torvastatina amorfa e da torvastatina cristalina, né, dá para ver que existem algumas diferenças, né, entre as duas formas, né? E o espectro vermelho é desse pênis que eu gelosídeo, né? O polimorfismo é um efeito importante, né, em formulações, né? A ideia do polimorfismo é que o meu sólido pode cristalizar, né, em formas amorfas ou diferentes formas cristalinas, né? O retículo pode ter diferentes formas cristalinas, né? Isso traz, né, que é diferentes propriedades físicas e químicas para aquele sólido, né, para aquela espécie lá, né? Por exemplo, pode mudar solubilidade, índice de refração, estabilidade, né? E se eu mudo solubilidade, eu mudo a sua biodisponibilidade, né? Então, o fármaco tem que estar em uma determinada forma polimórfica adequada para ter uma solubilidade adequada para ele ter o efeito, né? Então, nesse caso, a gente testou, né, mapeou as duas formas polimórficas presentes, né, nessa formulação aí, né? Então, se a gente olhar o espectro-rama de um dado pixel, né, a gente vê que existe a mistura das duas formas polimórficas. Então, a gente fez um modelo de PLS para calibrar, né, as duas formas polimórficas, para encontrar as duas formas polimórficas que estavam lá no medicamento, né? A gente, como preparar, né, então, uma calibração com o polimórfico cristalino e amorfo, né? A gente preparou mistura deles mesmo em gelo-siri, né? Aí a gente, aqui em preto, né, não sei se dá para anotar, são as amostras de calibração, né? Aqui está 8, aqui no meio está 9, aqui está 10, né? E as vermelhas são os espectros em todos os pixels, né? A imagem, né? Então, todos os espectros da imagem ficavam entre a amostra de calibração 8 e a amostra de calibração 10, né? Então, a gente estava, né, compreendendo, né, na nossa faixa de calibração, os espectros contidos lá na formulação, né? Então, a gente usou o PLS, né, com essas amostras de calibração, né, para fazer o modelo dos dois polimórfos lá na mistura, né? Aqui está a turvastatina 25%, né? Aqui está o mapa da forma amorfa e o mapa da forma cristalina, né? Isso que eu falei antes, né? Uma das maneiras de a gente ver se a imagem está adequada, né? Onde tem a forma amorfa, praticamente não tem a forma cristalina, né? Então, o azul é zero, né? Quanto mais para o vermelho, maior a concentração, né? Então, onde tem azul aqui, tem amarelo aqui, né? Então, as imagens são complementares. Então, isso é uma indicação que esse modelo foi feito de maneira correta, né? E aqui é a soma das duas, né? Então, se a gente somar as duas, né? Aqui, né, o mapa de decisão de frequência, né? Aqui por volta de 20%, a forma cristalina por volta de 4%, né? A soma das duas deu 25%, foi como ela foi preparada, né? Então, isso é uma indicação que está correta, né? E, né, e deu para ver, né, que essa formulação, a torvastatina está bastante homogênea, né? Só que ela tem as duas formas cristalinas, né? As duas formas polimórficas. Aqui a imagem, né? Então, a torvastatina está bastante homogênea na imagem. A soma das duas formas, né? Mas só que eu tenho um pouco de forma cristalina no meio. O último método que a gente testou, né? Foi esse tipo de formulação aí, né? Onde, primeiro, se faz a solubilização do fármaco em solvente, né? Com aquecimento, adição de surfactante e depois do gelosílio fundido, né? A gente trabalha com a concentração do fármaco 5%, né? Solvente 15%, gelosílio 80%, né? A gente testou dois tipos de solventes, né? Os dois solventes hidrofílicos e dois lipofílicos, né? O transcutol e polinoglicol e o capriol e o capimul, tá? Aqui a gente usou o CLS também para modelar, tá? Então, aqui está o mapa da distribuição da torvastatina, do solvente e do gelosílio, né? A gente viu que a torvastatina e o solvente, né? Se a gente olhar os mapas, eles são idênticos, né? Esses dois mapas. Então, a gente acabou tratando a torvastatina mais o solvente como sendo uma coisa só na hora de processar os dados. Então, os mapas que a gente tem, né? Usando, por exemplo, solventes hidrofílicos, né? A torvastatina mais o solvente e o gelosílio, né? Para o transcutol e polinoglicol. O que a gente nota nessas formulações? A gente tem os canais aqui, né? Ou seja, a torvastatina tende a ser separada do surfactante. Isso não é bom, né? Então, não é bom usar esses solventes hidrofílicos. Com solventes lipofílicos, as imagens ficam bastante mais homogêneas, né? Quanto mais fina ela fica, significa que as constrações são muito parecidas em todos os pixels, né? Então, quanto mais fina... Então, dá para ver que o capriol e o capimul, né? Produzem formulações bastante homogêneas, né? Então, o gelosílio, ele tem melhor miscibilidade com solventes lipofílicos, tá? Essa que é a ideia, né? Só para concluir, né? Então, a respiratividade maior foi uma ferramenta valiosa, né? Para a tomada de decisão durante o desenvolvimento e da formulação, né? O CLS, né? É uma ótima opção, quando existe, né? Disponibilidade de recipiente puro, né? Constração média, né? Daquilo que eu estou preparando, né? E o procedimento aí de correção do CLS, né? Funcionou muito bem nesse caso. E também o PLS, né? Funciona perfeitamente bem, né? Para gerar essas imagens aí, né? Só dois artigos que a gente já tem nessa linha, né? Essa é a tese da Márcia, né? Em 2013, agora está publicado o trabalho de caracterização de formulações usando SIDS, né? Atravacina por rama, né? E na Antiquímica Acta, agora em 2013, a gente publicou um artigo, né? Onde a gente usa esse tipo de correção, né? Existem condições para o MCR, né? O MCR tem alguns problemas de ambiguidade de rotação, outras coisas, né? Onde é possível fazer essas correções também para você conseguir ter os valores de constração mais adequados, né? Para finalizar, né? Eu gostaria de o pessoal do grupo aqui que está trabalhando, né? E os órgãos de fomento, né? FAPESP, CNPQ, CAPES e o INCT de Bionalítica. Então é isso. Obrigado. Mônica, por que quando a estuda fala do orfismo, usa a luz polarizada? E a gente não tem a luz polarizada. Pode. É com isso? Não, a gente não tem a luz polarizada, mas assim... Sim. E a outra, você tem um grupo em São Paulo que respeita o nível e o SERS. A gente está usando o SERS. A Mônica e o Carlos estão trabalhando com o SERS. E isso não tem a luz? Sim. Sim, é, exatamente. A gente tem duas teses lá com o SERS. A gente tem uma linha já de SERS com... Ah, sim, sim. Não, com... Não, só a gente está usando finalidade analítica. A gente está... Sim, sim. A gente está fazendo nanopartícula de ouro e usando o SERS para isso. Vocês já tentaram, já fizeram com formulações sólidas e totalmente sólidas? Ah, não. Mais complexas, assim? Sim. E... E o sólido? Tal? Farmacêuticas, estou falando? Com vários recipientes e tal, sim. É muito mais fácil do que fazer o que eu mostrei aqui. Com o sólido é muito mais fácil. Ah, porque exatamente... Existem outros desses recipientes de nova geração. A gente usou o gerocídio para avaliar ele. Nessa tese, a gente está avaliando o Solo Plus, que é um outro recipiente também, para fazer essas... Que forma essas... É que ele é um recipiente que... São novas possibilidades de recipientes, nova geração de recipientes, para aumentar a solubilidade, né? A solubilidade de excesso, a solubilidade de... São recipientes para aumentar a solubilidade, né? Porque agora, as novas moléculas que estão surgindo, elas são extremamente pouco solúveis. Esse é um problema complicado, né? Qual? Esse aqui? É o que eu mostrei. São vários desses... Lipídios. É, são vários, né? Com espectros puros, né? É. Não em solução, sólidos, né? Com botas, desuelta. Por isso precisa... É. Não, é a mesma coisa. Só que o CLS não tem etapa de... O LS, né? O MCR é uma única... A princípio, se você conseguir resolver... Se você conhece os espectros puros, fica mais fácil, né? A gente tem um trabalho da... Turma Satina, né? A Turma Satina, não. O Cine da Fil, que você falou antes, né? A gente tinha o Cine da Fil, sabia que tinha o Cine da Fil, mas os recipientes, a gente não sabia o que tinha. Então, a gente usou o MCR colocando o espectro do Cine da Fil conhecido e os outros a gente teve que estimar, né? É, não, aí você teria que ter uma outra dimensão, né? A Luciana trabalha imagem com o tempo, né? Aí você tem a dimensão temporal, aí vira multi-way, né? Mas assim, direto, não. Eu acho que não sei se tem sentido, né? Porque cada pixel é uma unidade, é uma amostra diferente, né? Então, na realidade, você não tem os modos, a dependência dos modos, né? Então, por isso que não pode ser. Eu acho que... Não sei. Se dá... Eu nunca usei o NPLS para isso. Não sei. Direto, né? Em relação ao resultado que você misturou, dois espectros da espécie da filha da matricina com um dos... Descipientes. Descipientes, sim. Será que não teria como você conseguir informação da missibilidade entre eles e dos espectros puros em si, dos dois também? A questão aqui, a hora que você faz a formulação, fica uma pasta branca, né? E você está falando que você vê visualmente isso? É, você conseguiu... Eu consegui dar alguns trabalhos que você consegue ver o espectro puro, uma soma de visibilidade e o outro espectro também. Que parece que há uma certa diferenciação quando os dois estão no mundo. Ah, sim. Se tem... Talvez, né? Talvez dê. Não sei. Precisa olhar aqui, testar aqui, né? Tchau. 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 Tchau.